Música Bem amigos, hoje falaremos da população urbana e rural no Brasil. Primeira situação que você tem que marcar. Sempre aparece um gráfico e no gráfico a data 60 é chave. Por quê? Porque até 1960 predominava no Brasil a população rural, a população que vivia no campo, maioria. Aí você deveria pensar, quando é que começa a ser diferente? Quando o homem deixa o campo e começa a vir para a cidade? Quando? A pergunta foi quando? Note, até 1929 predominava no Brasil a política do café com leite. Ou seja, o Brasil era um país nitidamente rural. Todos os investimentos federais eram canalizados para o campo. Em 1929 ocorreu a crise econômica mundial desencadeada pela quebra da Bolsa de Valores em Nova Iorque. O Brasil sentiu com isso. A política do café com leite quebrou. Começa a surgir no Brasil um Estado provisório liderado por Getúlio Vargas. E qual foi a cabeça do Getúlio? Investir o capital na indústria e no comércio. Consequentemente, quando inicia aqui o Estado Novo, 37 até 40, eu tenho um grande êxodo rural. Uma grande mudança da população do campo para a cidade. Esta população ultrapassa o número de camponeses, ultrapassa a população rural em 60. Governo Juscelino Kubitschek de Oliveira. Plano de metas. Atração das multinacionais que ainda operavam no sistema fordista e necessitavam de muita mão de obra. A partir de 60, então, eu tenho o predomínio de população urbana. Essa é a ponte para você explicar isso. Só que isso foi feito de maneira muito rápida. O que a Europa levou um século para fazer, o Brasil fez em décadas. A consequência foi a cidade não suportar a chegada de tanta gente proveniente do campo. E alenxou. Se desestruturou em sua infraestrutura. Faltou casa. Faltou escola. Faltou médico. Faltou tudo. Como falta até hoje. Muito bem. Hoje, atualmente, cerca de 86% dos brasileiros vivem nas cidades. Então eu tenho quanto no campo? Ainda cerca de 14%. Qual é a tendência? A população do campo diminuir ainda mais. E as cidades se tornarem cada vez mais lotadas. Quanto mais lotada a cidade, maior é a escassez de produtos e de área para esta população ocupar. Com suas casas, com suas habitações. É por isso que surge aquilo que se convenciona chamar de chubimoradias. Que são as favelas. Muito obrigado e até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti